Olá, eu sou Diego Morro, editor da Script, e eu estou aqui para conversar com você sobre uma novidade. Uma novidade que nasceu a partir das conversas que nós temos sempre com os nossos leitores e com as nossas leitoras, que são as pessoas que estão nos guiando, nos ajudando a melhorar o nosso trabalho todo dia. Quando a gente faz uma pré-venda, um lançamento de uma obra, nós sempre colocamos 40% de desconto no Catarse e sugerimos para a Amazon um desconto de, no mínimo, 30%, mas a Amazon, a gente não tem direito, nenhuma gente não tem como controlar, o Catarse a gente consegue. Então no Catarse a nossa pré-venda sempre tem 40% de desconto. Para quem está naquela ansiedade, a obra inédita, quer conhecer logo e tal, está lá a promoção de lançamento. E aí, ouvindo sugestões dos nossos leitores e das nossas leitoras, a gente começou uma novidade esse ano, que é o seguinte, depois que a obra já fez um ano, já passou o prazo do seu lançamento, ela volta para o Catarse numa promoção especial com um desconto especial, um desconto mais agressivo, que pode ser de 50%, 60%, a gente tem vezes que está conseguindo até 70% de desconto. Mas, detalhe, não dá para garantir que a gente vai fazer isso com toda a obra, até porque é uma questão de estoque, tem obras que esgotam já durante o seu lançamento, tem obras que a gente tem pouquíssimos ali no estoque, vários, vários fatores, a gente não vai garantir que toda a obra a gente consiga trazê-la de volta, por mais que você peça a obra. Tem obras que já esgotaram, não tem como. A gente tem uma lista de obras já que as pessoas estão nos cobrando e elas não têm mais, a gente tem só aquilo, o da nossa coleção pessoal ali, porque acabou. Então algumas a gente vai conseguir trazer de volta para o Catarse e já tem algumas coisinhas rolando lá, que eu vou te mostrar agora. Nós temos lá no Catarse, de volta, Bob Fischer. Bob Fischer foi escrito pelo Julian Vologe e tem arte do maravilhoso artista brasileiro, querido Asso Wagner William, tradução da Dandara Palankoff, a maravilhosa Dandara Palankoff. Essa é a história do primeiro grande jogador de xadrez dos Estados Unidos que derrota um grande mestre russo em plena Guerra Fria, o cara virou um ídolo do país e o cara acabou caindo em desgraça porque num resumo rápido ele é provavelmente o primeiro em céu. O cara virou um maluco, imagina ele era descendente judeu e virou neonazista, sabe? Então assim, é uma história muito bonita, é uma história muito triste, é uma história maravilhosa para quem gosta de xadrez, para quem gosta de conhecer a história do mundo que estava rolando, Guerra Fria e tal. E é uma obra que a gente tem muito orgulho e ela volta agora então para o Catarse com esse desconto especial com poucas unidades. Temos lá também o clássico livro maldito Necronomicon. Esse é o livro mais importante da cultura, o Lovecraft cria na sua obra e depois ele é citado no cinema, na literatura, em séries de televisão, tchato, quadrinhos, tudo, é o livro maldito. Então o que a gente fez aqui? A gente conseguiu uma edição com a Universidade Miscatônica e aí então nós chamamos diversas artistas e artistas brasileiros para traduzir essa obra, esse livro maldito e aí nasceu então o Necronomicon versão brasileira. Isso aqui em evento não tem noção, é uma das primeiras obras que acaba quando a gente está em evento. Tanto na nossa mesa, quanto na mesa do nosso estande, quanto nos estandes e nas mesas dos artistas. Os artistas vêm buscar, tem mais que não tem, acabou. A galera adora o Necronomicon, o livro maldito sempre é um sucesso, então atendendo a pedidos ele está de volta lá no Catarse nessa promoção especial. Temos também para desespero dos nerdolas o ônibus do Caio. Caio é essa metralhadora genial de fazer tiras e páginas de quadrinho sempre com inteligência, humor, acidez e genialidade. Então o ônibus do Caio, atendendo a pedidos também, volta para o Catarse nessa promoção especial. Poucas, poucas unidades, corre lá, porque senão você não vai ter material para poder zoar nerdola. Tem coisa aqui que é meme clássico. Volta também então essa edição da Dark Horse, que a Dark Horse fez a edição original, Noir, Noir é um dos grandes orgulhos que nós temos aqui. O Noir reúne gigantes da nona arte, como por exemplo o Jeff Lemire, o Brian Zarello, o Ed Brubaker, o Sean Phillips, o Gabriel Barr, o Fabio Moon, o Gary Phillips, tem uma galera aqui, que eles então exploram o tema Noir, resgatando aquela tradição das coletânticas, dos quadrinhos que nós tínhamos lá desde a década de 50 e tal, que são contos curtos, mas geniais, maravilhosos, abordando então esse tema Noir, esse clima Noir, assim, tem assassinato, traição, genial, genial. Essas pessoas também não tem como não fazer um trabalho incrível. Então, Noir, atendendo a pedidos, volta no Catarse nessa promoção especial. E por último, um dos maiores orgulhos da nossa coleção, Jack Kirby, né? O Prisioneiro. Isso aqui, se você não ficou sabendo da primeira campanha, O Prisioneiro foi a primeira grande série da televisão, uma série da BBC da década de 60, que se tornou cult, assim, né? Foi o Lost da época, foi o arquivo X da época e tal. Ela se tornou cult. E aí a Marvel resolveu adaptar, né? Todos os principais criadores da Marvel eram fãs da série, eles vão atrás e conseguem os direitos pra adaptar. E aí o Roy Thomas até que vai começar a trabalhar, mas aí o Steve Angler entra pra fazer o roteiro e eles chamam, então, o gigante Gil Kane pra começar a desenhar. Só que justamente nesse período, o Jack que tinha brigado com a Marvel, tinha ido pra DC e tal, o Jack volta pra Marvel e com a volta do Jack, a Marvel, não, bota na mão do Jack, deixa que o Jack vai fazer. E aí o Jack começa a desenhar. Só que nunca saiu. Não se sabe por que eles acabaram parando e isso virou o santo grau da nona arte. Onde estão as páginas do Gil Kane e do Jack Kirby sobre o clássico Prisioneiro e tal? Anos depois, graças a um colecionador que tinha comprado esses originais e tal, a Titan conseguiu entrar em contato com todo mundo, todos os herdeiros ou pessoas que estão vivas, que participaram do projeto, e a Titan montou essa obra-livro que tem os originais, tem o roteiro, tem bastidores da série, tem, gente, isso aqui é uma aula de cultura pop, uma das coisas mais importantes da cultura pop. E a Titan, então, nós entramos em contato com eles e trouxemos a edição pro Brasil. Só que tem duas coisas em relação à nossa edição. Pra não mexer no letreiramento original em inglês, porque faz parte da arte, nós fizemos, a gente deixou o letreiramento original em inglês e depois a gente coloca, então, as páginas com a tradução em português, caso você não fale inglês, é pra você saber o que tá sendo falado ali durante o roteiro. Ou seja, a nossa edição está maior que a edição da Titan. E assim que nós começamos a publicar ano passado, a Titan entrou em contato com a gente e falou, olha só, galera, a de vocês é a última do mundo, porque venceram os direitos lá da Titan, então agora nós temos esse direito que a gente imprimiu aqui, e aí acabou. Assim que esgotar a nossa edição, acabou, não temos onde comprar esse quadrinho, porque até a Titan conseguir entrar em contato com todos os herdeiros de novo, então, vai ser anos, vai ser eu. Então, é a última chance de adquirir, a menos que você queira comprar, de quem já comprou, é a última chance de adquirir, então, o prisioneiro do Jack Kirby nessa promoção incrível lá do Catarse. Então, fique de olho que, no mínimo, uma vez por mês, a gente vai atender a pedido e tentar, tentar, porque a gente não pode garantir, trazer de volta, então, alguma obra que você perdeu numa promoção muito especial, tá? Até depois. Beijo. Corre lá no Catarse.